Na madrugada de hoje, cinco homens armados e encapuzados fizeram duas pessoas reféns e arrombaram um caixa eletrônico na Feira do Coroado, na Zona Leste de Manaus. Ainda havia notas queimadas de dinheiro dentro do caixa eletrônico. Quem passou pela manhã aqui na feira viu o estrago feito pelos criminosos. Tudo aconteceu às duas da manhã. Paulo César trabalha como vigilante no Coroado há seis meses. Na delegacia ele registrou a ocorrência e disse que foi agredido pelos bandidos. Todos os criminosos estavam armados com fuzis. O que estava comigo lá dentro do banheiro estava com um fuzil. E eu ouvi eles falando lá fora, dizendo o seguinte, se aparecer alguma viatura aqui, pode meter bala, porque eles estão com revólver e nós estamos com fuzil. E essa não é a primeira vez que tentam arrombar o caixa eletrônico. O gerente da feira contou que em março, o mesmo grupo tentou furtar o equipamento. Seis pessoas ficaram reféns. Aí já estava previsto. Eu já tinha avisado a secretaria, já metia até um documento para lá para retirar o caixa. Porque o problema não é só cortar, o problema é meter uma dinamite aí, né? E a gente trabalha lá em cima da manifestação e aí, enfim. O caixa eletrônico ficou destruído. E quem trabalha aqui reclama da falta de patrulhamento da polícia militar, já que logo atrás da feira tem um quartel da PM. Não tem ninguém, principalmente dia de domingo. Policiamento nós não temos aqui, deveria ter por causa desse caixa aí, realmente. Nós não temos. O vigia ele não vai dar conta, é um vigia só, né? Nós só temos o vigia nessa feira. Os bandidos ainda não foram localizados. A polícia federal é quem deve investigar o caso. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes registrou duas das 11 suspeitas de bomba aqui na capital. Por isso, foi implantado no local um sistema que detecta explosivos. Marta veio do Rio de Janeiro e passou pelo procedimento. Se for para o bem da população, acredito que seja ótimo, né? Acredito que vai melhorar bastante. Manaus é a única cidade que tem um sistema de detecção de explosivo e começou a funcionar no dia primeiro deste mês. E é aqui no check-in que todo o processo inicia, porque as bagagens são levadas para uma área restrita para fazer a vistoria. Por aqui, os passageiros estão mais tranquilos. Depois da vistoria, seu Olinto se sentiu seguro. Seria até um motivo de outras cidades copiar o que é bom. Antes, o processo era feito manualmente. Agora é 100% automático. O sistema tem capacidade para inspecionar 1.200 bagagens por hora. Aqui, se algum objeto suspeito for detectado, a mala é levada para o raio-x. A partir do momento que a empresa aérea, que o operador aéreo, ele identifica qualquer massa explosiva, uma suspeita de massa explosiva em qualquer bagagem, essa bagagem é separada das demais e é dado um tratamento, é utilizado um protocolo específico a partir desse momento. O trabalho é todo monitorado pelo Centro de Gerenciamento do Aeroporto, que funciona nessa sala. E quem vai cuidar dos explosivos suspeitos é a Polícia Federal. Segundo o superintendente do aeroporto, o sistema era planejado para operar desde 2015. Manaus foi escolhida por conta da conclusão da obra do aeroporto. Nós temos aqui um terminal de passageiro novíssimo, foi inaugurado agora em 2015, e junto com esse terminal nós colocamos esse equipamento novo. Ao todo foram investidos 11 milhões de reais pela Infraero para montar o sistema no aeroporto de Manaus. As quatro seleções femininas estão hospedadas no Hotel Tropical na Ponta Negra e por lá o clima é de concentração para as partidas de amanhã. Logo na entrada, um veículo blindado do Exército. É, por aqui a segurança foi bem reforçada. Bastante reforçado, deu para perceber. Revisitaram o carro, inspecionaram o carro direitinho, mala, tudo, tudo direitinho. A gente veio para conhecer o hotel, nós somos de São Paulo, somos turistas e não pudemos entrar. Nos informaram agora, que é por causa da seleção, somente americana, acho que está aí, né? Então tem que ser uma segurança maior. Por falar nos Estados Unidos, as americanas até andaram por aqui, mas não quiseram falar. Com as jogadoras da seleção brasileira, foi a mesma coisa. Aqui no hotel o clima é de concentração total. Nada de fotos, nada de autógrafos, nada de entrevistas. No máximo, um tchauzinho. Só lá dentro do hotel, um soldado do Exército encontrou uma brecha para tietar as atletas. Mas do lado de fora, nada de torcedores. Muitas jogadoras resolveram sair dos quartos para conhecer melhor o local. Quem também passou por aqui e fez algumas compras foi o técnico da seleção brasileira, Osvaldo Osvarez. Além do Brasil, as colombianas estão hospedadas aqui. E o técnico delas também resolveu dar uma volta pelo hotel. Outra seleção que está hospedada aqui é da África do Sul. Uma coisa é certa, as atletas estão bem protegidas, seja por terra ou mesmo pela água, onde esse navio da marinha faz a segurança 24 horas. E amanhã a arena deve ficar lotada. Os ingressos foram esgotados para a partida Brasil e África do Sul. O fraco desempenho da seleção masculina fez a torcida crescer para as meninas do Brasil. Camisa 10. De quem? Neymar. Mas bem que podia ser da Marta, né? É, mas só que eu não achei uma camisa da Marta, né? Podia ser uma dela, mas só que eu só encontrei do Neymar. A Marta e as meninas da seleção são as queridinhas da torcida brasileira. Seu Raimundo e dona Marlene, por exemplo, que já viram outras Olimpíadas, não estão lá muito felizes com a seleção masculina. O Brasil jogou em outras Olimpíadas melhor do que estão jogando agora. A seleção brasileira feminina está demais. Depois da decepção contra o Iraque, a torcida para as meninas cresceu. A gente anda muito carente de futebol e as meninas têm dado um show, têm cantado, têm mostrado garra, têm mostrado compromisso. E olha que a seleção vai jogar sem Cristiane. A artilheira e maior goleadora olímpica se machucou na última partida e chegou mancando a Manaus. No hotel onde as meninas estão concentradas, a paisagem é privilegiada. Tem uma área de floresta, fica de frente para o Rio Negro. A Mônica e a Raquel decidiram passear. Ficaram boa parte da manhã aí sentadas diante do Rio Negro. Preferiram não dar entrevista. Os ingressos para a partida contra a África do Sul já estão esgotados. A seleção feminina vai entrar em campo já classificada para as quartas de final. Deve ser o maior público da Arena da Amazônia nesse torneio olímpico de futebol. E vai ter gente nas arquibancadas que conhece bem a história das meninas. A catarinense Jennifer Becker, ou Jenny, para a torcida, volante do Iranduba, time amazonense, já passou pela seleção feminina sub-20. Olha ela em 2014. É, chegou a jogar com algumas meninas que hoje são da seleção principal. São meninas boas, são meninas talentosas, meninas guerreiras que batalham cada dia pelo futebol feminino. Elas são o que estão demonstrando dentro do campo. E eu acredito no time que está lá e que elas façam um bom trabalho. A Rubi, goleira do Iranduba, passou por clubes como o Santos, onde jogou de 2007 a 2011. E foi lá que ela teve a oportunidade de jogar ao lado da craque Marta. A Marta já fez gol em você? Ah, já. Já, muito. Aquela ali é diferenciada, mas também já peguei umas bolinhas dela. As meninas inspiram muitas jogadoras Brasil afora e mexem muito com a torcida. Elas treinaram hoje à tarde no estádio Carlos Amite, no Coroado. A gente foi no aeroporto e também ganhamos a cena, tocamos na Marta e já foi suficiente. Mas a gente quer mais, a gente quer estar lá dentro. É, mas o treino foi fechado. E a toda poderosa seleção americana, tetracampeã olímpica de futebol, treina nesse momento no estádio da Colina. É pra lá que nós vamos agora ao vivo conversar com o repórter Bruno Fonseca. Boa noite, Bruno. Como é que está a movimentação por aí no São Raimundo? Boa noite, Marcela. Muito boa noite a você de casa. Pois é, a movimentação por aqui são apenas de curiosos, mais torcedores caracterizados mesmo. Não tem não, viu, Marcela? Ah, por aqui a polícia está presente fazendo monitoramento de segurança, agentes do Manaus Trans também orientando os motoristas. Mas o que a gente já sabe, todo mundo viu aí, não teve novela dessa vez de esperar nenhuma seleção, né, Marcela? Ah, todas as seleções chegaram ontem à tarde, já sabem aí do nosso calor amazônico. A seleção dos Estados Unidos é a equipe que já venceu aí quatro Olimpíadas e é uma das favoritas para a medalha de ouro e chegou aqui na cidade de forma invicta. A expectativa aí do desempenho da seleção dos Estados Unidos é muito grande. Eles não se dão o luxo de descansar, viu? Eles permanecem na liderança, mas não podem dar vacilo nenhum. Até porque se vacilar, perde para a França aí na chave em chances remotas. Para você que conseguiu o seu ingresso e vai assistir amanhã os Jogos Olímpicos a partir das seis da noite lá na Arena da Amazônia, não vai ter nenhum problema. Agora, quem não comprou, não compra mais. Segundo o Comitê Olímpico, o local divulgou que todos os ingressos já foram esgotados e a Arena espera aí aproximadamente 40 mil pessoas. A gente vai mostrar agora aqui o trânsito controlado pelos agentes do Manaus Trans. Apenas até o fim aqui do treino vai ficar interditado essa parte do centro-bairro bem próximo à colina. Uma rua apenas. Eles estão orientando para a dobra aqui à direita para a Avenida São Raimundo. A gente encerra aqui, Marcela, o nosso ao vivo com essas imagens. Agora eu lhe pergunto, Marcela, eu fico aqui na torcida. E você? Qual que é a sua torcida? Volto com você no estúdio. Olha, a minha torcida é para que não tenha nenhum mosquito aí, né? Para não aperrear aí a roupa. Tem mosquito por aí? Tem não, tem não, chefe. Tem não, eu volto com você no estúdio. Bom para a americana, vai ficar tranquilinho. O Jornal em Tempo fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto